Lição 42. Carne de vaca. Divisão e corte das peças. Chã de fora. Esta peça também se encontra situada na perna da reis. É composta, na sua totalidade, pelo ganso redondo, nervos do ganso e chã de fora propriamente dita. Amém. Aqui temos a peça completa. Esta carne utiliza-se para assar ou estufar. Amém. Amém.